Caro Armando Monteiro, Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, caro Robson de Andrade, nosso anfitrião, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Mr. Simon Bartley, presidente da WorldSkills, caro Rafael Luquezzi, dirigente do SENAI, responsável por essa magnífica festa mundial, colegas, ministros de educação de todo o mundo, competidores do WorldSkills São Paulo 2015, senhoras e senhores, desejo dar as boas-vindas a todos vocês que se encontram nesta, que é a maior competição em ensino profissional do mundo, a WorldSkills Competition. Há mais de 100 anos, a educação profissional teve início no Brasil, com as 19 escolas de aprendizes artífices que foram criadas em 1909 pelo presidente Nilo Peçã. Mas, no princípio, havia uma separação entre o ensino secundário e superior, que era a atribuição do Ministério da Justiça, e o ensino profissional, que competia ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Educação foi criado apenas em 1930, e, então, ele passou a assumir a responsabilidade pelos dois modelos educacionais. Desde então, a oferta de cursos profissionalizantes se adaptou à realidade socioeconômica do país. Passou pelos liceus, pelas escolas técnicas, agrotécnicas, serviços de aprendizagem, centros tecnológicos e institutos. No modelo brasileiro, as iniciativas públicas e privadas se somam no grande esforço da educação profissional para o desenvolvimento dos cidadãos e da sociedade. Entramos no século XXI motivados por um novo modelo de atitulação entre trabalho, ciência, tecnologia, inovação e cultura. A educação profissional é, para o Brasil de hoje e do futuro, uma das políticas centrais para promover o desenvolvimento pessoal, socioeconômico e, ao mesmo tempo, acentuar o ritmo da produtividade e da competitividade da economia nacional. A Word of Deus, criada pelos espanhóis e por nossos primos portugueses em 1950, se vaga do espírito olímpico para mostrar ao mundo a importância do conhecimento e das habilidades profissionais, notadamente num cenário de altíssima competitividade entre as economias globalizadas. Entretanto, a Word of Skills também nos ensina que o conceito de fair play deve ser disseminado nos jogos da competitividade global. Não por acaso se diz nas Olimpíadas que o importante é competir. Vencer é bom, mas não é o principal. A primeira e mais importante competição é aquela que fazemos com nós mesmos. O desejo de auto-superação, de ultrapassar nossos próprios limites, deve vir antes do desejo de vencer o outro. Neste processo de competir com os outros, realizamos trocas e aprendemos com os que mais se destacaram. Neste jogo, todos ganham, porque há aprendizado envolvido. Quem perde também ganha. Ganha com o aprendizado. Ganha com o aprendizado. Pela primeira vez em 65 anos de histórias, a Word of Skills estará sediada na América Latina. E o país escolhido foi o Brasil, onde o ensino profissional se destacou tanto nas últimas décadas. Sinto-me muito afortunado de, como ministro da Educação do Brasil, na pátria educadora da presidenta Dilma Rousseff, presenciar esse grande evento que, pela primeira vez, aporta em nosso continente. O Brasil tem uma sorte imensa em ter vocês, vindos de todas as partes do mundo, aqui e agora. Vocês, estudantes do Pronatec. Vocês, estudantes estrangeiros. Sejam todos bem-vindos. Fico emocionado ao ver quanto a humanidade evoluiu, reconhecendo o valor da educação profissional, a ponto de lhe dedicar uma competição mundial própria. E, acima de tudo, sinto orgulho pelos jovens estudantes aqui presentes. Peço a vocês, sintam orgulho de vocês mesmos. Vocês são grandes. Mais importante que tudo, lembra a importância da gratidão. De pouco vale o orgulho sem a gratidão. Gratidão por seus professores, por suas escolas, por suas famílias. Gratidão por seu país. Ninguém faz sucesso sozinho. Neste momento, vocês estão sentados sobre o ombro de gigantes. E quem são os gigantes? Vocês convivem com eles todos os dias. São suas mães, são seus pais, são seus professores, que vencem os melhores. E que todos os vitoriosos, assim como os demais competidores, jamais esqueçam a grande responsabilidade social que tem para com o mundo a seu redor. Bons jogos e aproveitem a festa do conhecimento.